Roberta vendeu o carro há um ano. A família usou o dinheiro para pagar dívidas que vieram na pandemia. Além disso, ela percebeu que um carro a menos em casa traria economia e passou a usar o transporte por aplicativo. Já as filhas agora vão para a escola de van. Para buscar os filhos na escola, eu estava gastando mais de 200 reais por semana. Então foi assim, quando eu vi era 800 reais por mês. E hoje com a economia, hoje eu ainda economizo e consigo ainda ter a van que leva para a escola. E eu ainda fui adaptando, trabalho online, que foi uma outra coisa que me ajudou bastante. E nas consultorias que eu vou sempre de Uber. E tem mais, além de cortar gastos, ela diminuiu o estresse do dia a dia no trânsito. Às vezes você quer ali conversar no telefone, marcar reunião ou fazer outras coisas, você acaba tendo um controle, uma saúde mais emocional. Então eu acho que foi incrível, não só para mim, mas para a família toda. Mônica é economista e educadora financeira. Tudo o que ela ensina já colocou em prática. Há dois anos deixou de usar o carro próprio e adotou o transporte por aplicativo e até o ônibus quando necessário. Nesses dois anos eu deixei de pagar em torno de 6 mil reais por ano. Se eu pegar esse dinheiro e colocar ele numa aplicação financeira, eu vou formar uma reserva e pensar mais no meu futuro. Vamos somar os gastos básicos com um carro que custa hoje 40 mil reais. 1.500 reais de IPVA ao ano, 1.500 reais com o seguro do automóvel, 1.000 reais com a manutenção anual, 1.400 reais com parcelas mensais de financiamento, 500 reais ao mês com combustível. Em um ano a soma dos custos com o carro é de 26.800 reais ou 2.233 reais por mês. Se eu moro muito longe, aí eu já percebo que eu preciso ter um carro pela comodidade, porque Uber dá horário de dinâmica, dá também a questão da gasolina, eles fazem a conta, se compensa a viagem, Uber e qualquer outro aplicativo. A gente está aqui falando de motorista por transporte por aplicativo. Então, cada caso é um caso. Quem também saiu ganhando com tudo isso foi o Rodrigo. Motorista por aplicativo há dois anos, ele comemora essa migração de clientes que deixaram o carro na garagem ou até mesmo venderam o veículo para usar mais os serviços dele. Manutenção está caro, que a gasolina está caro, que está tudo aumentando e eles acabam escolhendo o aplicativo com a melhor forma para andar. Obrigado. Obrigado.